Salve pessoal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí um sistema de tirolesa conhecido como Cotenai, tá? É um sistema de tirolesa que é usada em resgate vertical, onde eu preciso fazer uma transposição de vãos, onde eu preciso montar o sistema, acesso a vítima, preciso transpor para um lado ou para o outro, ok? É um sistema mais complexo, vai exigir mais equipamento, mais operadores, mais resgatistas e um conhecimento mais técnico, mais apurado da equipe de resgate, beleza? Lembre-se, consulte a outra ação desse estudo, existem várias formas de estar montando esse sistema, então aplique a melhor técnica mediante a sua realidade. Então, vamos lá para depois a gente bater um papinho aí. Bom pessoal, então vamos lá para o sistema de tirolesa aí, para resgate vertical, principalmente usado em vãos, né? Conhecida como Cotenai. Lembrando que existem outras formas, né? Várias formas de montar esse sistema, então consulte outras fontes de estudo aí e aplique a melhor técnica mediante a sua realidade, ok? Então, vamos simular aqui que eu esteja num vão, onde eu vou ter que acessar a vítima aqui. Então, aqui seria o vão, onde estaria a vítima, ok? Eu poderia, você pode me questionar, bom, mas eu não poderia montar um trepamento pescante aqui, montar um sistema, fazer o estamento, ok? Poderia, né? Se eu tivesse muitos obstáculos que fosse aqui, atrapalhar muito o estamento da maca, eu poderia montar uma corda guia com outro sistema de desvio aqui, puxando, né? As vias do estamento da maca, mas nesse vídeo eu estou mostrando o sistema Cotenai, tranquilo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou montar dois tripés, vou usar dois tripés dos dois lados, ambos os lados, se eu não tiver o tripé, eu usaria um sistema de encoragem natural. No local onde eu estaria aqui seria o quê, né? As árvores. Então, aqui eu teria dois tripés, eu ia fazer o estalhamento dos meus tripés aqui, tá? Dois cabos, certo? Ambos os lados, ok. Como que eu ia montar o meu sistema agora? Eu ia estar utilizando placas de encoragem em ambos os tripés, eu posso estar montando o sistema em linha, né? Paralela, as cordas paralelas um lado a outro, usando uma polia dupla, duas tandens paralelamente, ou posso estar usando o sistema tradicional, que é o sistema em série, que é uma corda acima da outra, uma polia simples e uma polia também logo abaixo. Eu vou estar montando dessa forma aí. Então, para acelerar e ficar mais rápido aí, até pelo desenho não vai ter muita visualização, né? Do tipo de caneta. Eu não vou estar desenhando placa de ancoragem aqui, esse poliço, eu vou estar falando para vocês o que é necessário e a forma de montar, tá? Então, aqui eu colocaria uma placa de ancoragem, certo? De bem subdimensionada. Eu ia estar fazendo uma ancoragem aqui, ó. Ia estar passando uma corda... Nesse meu outro tripé aqui, chegando para cá. Aqui, eu ia montar um sistema de tração. Aqui, se eu tiver como jogar numa polia aqui, ó, e jogar num outro ponto aqui abaixo, eu faço. Se não, eu jogo direto na placa de ancoragem do tripé. Se eu não quiser tensionar o nó, eu jogo dois prussiques em ambas as cordas aqui. Tá? Para não estar tensionando o meu nó. Então, aqui eu ia montar em uma das cabeceiras. Eu ia estar montando um sistema para tração, ok? Ia tracionar para atesar as cordas. Aqui, eu ia usar uma polia simples. Certo? Aqui vem o mosquetão. Aonde eu vou conectar na minha polia também. Aqui embaixo. Ok? Sistema paralelo. Sistema em série, desculpa. Aqui, mosquetãozinho. Aqui seria uma placa de ancoragem. Beleza? Então, aqui eu tenho minhas duas vias, certo? Jatesada. Minha polia simples. Conectada a minha polia também logo abaixo. Minha placa de ancoragem. Certo? Aqui abaixo, eu ia montar uma corda de tração e retenção. Nessa corda, eu monto um nó sete, um borboleta. Conecto nessa parte da porta da ancoragem. Deixo uma sobra aqui. Uma lazerinha. E conecto novamente aqui nessa outra. No outro nível, a placa de ancoragem vai estar para o outro lado. Corda de tração e retenção. Beleza? Na placa de ancoragem aqui, ó. Eu monto uma polia simples. Desse lado, outra polia simples aqui. Aqui, sairia do meu sistema uma outra corda. Ia passar por essa polia simples. Ela ia descer. Até a vítima. Certo? E passa novamente com essa polia simples aqui, ó. Ok? Aqui, eu ia ter uma polia simples. De um lado, ambos os lados da corda, eu ia fazer para o SIC, dois para o SICs, tá? É um sistema de segurança. Se eu tiver algum problema de um lado, eu fico preso no para o SIC aqui, ó. Tá? Abaixo dessa polia aqui, uma placa de ancoragem. E aqui, suponhamos que estaria a minha vítima aqui, ó. Na MaxCAD. Que ia vir conectada na placa de ancoragem. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um tripé em ambos os lados. Poderia estar usando uma ancoragem natural também. Duas cordas. Tá? As duas cordas tesadas. Certo? Polia simples e polia também. Placa de ancoragem. Corda de tração e retenção. Corda de ascensão e descensão. Então, eu montaria esse sistema. Certo? Meu socorrista. Ia transpor meu socorrista até o vão aqui. Ia descer ele por esse sistema aqui. Ele ia protocolar a vítima. E os operadores aqui iam tracionar esse sistema. Certo? E na corda de tração e retenção, ia transpor para um lado, né? Ou para o outro. Em uma das cabeceiras que eu for fazer a transposição, eu monto o sisteminha 3 para 1 de vantagem mecânica. Faço a tração. E no outro lado, vai liberando com o descensor. Certo? Ou se eu tivesse um IAA também, poderia estar fazendo. Se eu não tivesse um descensor. Vou liberando a corda de um lado e transpor para o outro. Então, eu poderia estar montando aqui o sistema com duas cordas paralelas, uma do lado ao outro. Com uma polia dupla. Duas também. Aqui eu montei em série. Tá? Então, o sisteminha básico aí de tirolesa Cotenay. Aqui eu poderia estar montando, se eu quisesse, colocando uma polia dupla aqui. Vindo uma outra corda aqui, ó. Tá? Passando por essa polia. Sendo uma outra corda de segurança. Tá? Ou poderia estar deixando uma corda conectada aqui, ó. Na placa de ancoragem. No estamento da macro, chegando na placa de ancoragem. Eu já cliparia o meu sistema nessa placa de ancoragem. Então, tem várias variáveis que eu posso estar fazendo nesse sistema aqui. Como tem também uma outra forma. Que eu posso estar fazendo aqui, ó. Tá? Eu eliminaria esse sistema meu aqui, ó. Certo? Essa corda que passa por aqui, ó. Ela viria por essa polia. E já finalizaria aqui na placa de ancoragem com uma oito. Só que a desvantagem desse sistema. Dependendo do lugar que eu estiver. Eu tenho que ter um contrapezista aqui nesse sistema. Ou os operadores aqui. Pra quê? Se eu for transpor a maca pra esse lado aqui, ó. Eu tenho que ter um contrapezista ou operadores tracionando essa corda. Pra ir subindo a maca simultaneamente. Porque se eu só transpor. A maca não vai subir. Se ela tiver em uma altura. E eu transpor pra esse lado. E não tracionar essa corda aqui, ó. A maca vai descendo. Então, eu tenho que subir esse sistema. Tracionar esse sistema junto também. Essa é a desvantagem, tá? De usar nessa variável aqui. Nessa configuração. Agora, se eu monto no sisteminha mais utilizado aí, ó. Com essa polia aqui, ó. Eu tracionei esse sistema. Chegando aqui. Posso transpor pra um lado ou para o outro. E essa corda é estesada. Que a maca não desce. Ok? Então, só recapitulando aí, pessoal. Existe várias outras formas de montar esse sistema. Ok? Como eu falei. As cordas paralelas. Aqui eu montei em série. Posso montar com duas polinhas duplas aqui. Certo? Pra ficar duas cordas. Duas polinhas duplas aqui. Uma dupla aqui. Posso montar só no sisteminha dois pra um aqui. Posso colocar uma corda. Aqui já conectada. Pra quando eu chegar com a maca aqui. Eu clipar. Na placa de ancoragem. Se eu montar o sistema dois pra um. Pra evitar que a maca desça. Essa aqui que eu faço. Eu subo a macaquê. Clipo na placa de ancoragem. E transponho. Pra um lado ou pro outro. E só vou liberando a corda aqui. Posso jogar uma outra corda aqui. Já deixar de segurança. Tá? E outras variações que eu posso estar montando no sistema. Sisteminha básico. É esse daí. Tranquilo? Outro detalhe importante, pessoal. Que eu quero ressaltar. Frisar bem aqui. É que é o seguinte. Eu tô usando aqui. Certo? Um tripé. Certo? Tô usando um tripé aqui. Ok? Toda vez que a gente vai montar esse tipo de sistema. Pessoal. Nós temos que procurar deixar o sistema o mais limpo possível. Tá? Evitar deixando corda roçando em corda. Mosquetão batendo em mosquetão. Então aqui. Eu falei pra vocês. Monta uma placa de ancoragem. Certo? Se possível. Um distorcedor de carga. Né? Que às vezes eu vou precisar deixar minha placa lateralizada. Uma placa bem subdimensionada. E eu. Se eu conseguir montar esse sistema nessa placa de ancoragem. Deixar conectada aqui em dois descensores. No caso. As minhas cordas tracionadas. Minhas cordas guias aqui. Da tirolesa. Tá? Nesse mesmo sistema eu conseguir deixar minha corda de tração e retenção. E minha corda de ascensão e descensão. Ok. Se não. Eu posso estar fazendo de outras formas. Tá? Eu posso estar montando aqui. No meu sistema de tripé. Somente o que? Eu passo essas duas cordas aqui da tirolesa. Põe numa placa de ancoragem. Passo em duas. Na polia dupla. Aqui no caso. Certo? Em duas polias aqui. E vou ancorar ela em outro ponto aqui. Abaixo dessa linha de cima do meu tripé aqui. Tá? Essas duas cordas. Eu posso estar montando um sistema lateralmente. Da minha placa de ancoragem. Que eu tenho espaço no meu tripé. Monto o sistema dois para um. Quatro para um. Uma corda guia aqui com IAA. Só com uma polia. Para estar passando essa corda aqui. E estar vindo junto para esse meu sistema aqui. Que é minha corda de tração e retenção. E minha corda de ascensão e descensão. No outro sistema. Abaixo uma outra polia também. Se for para ficar. Se for ficar roçando. Monto o sisteminha com desvio. Assim no meio do tripé mesmo. Tá? O importante é. Quando eu for montar esse sistema. Eu vejo a melhor forma de eu estar montando. Para deixar um sistema mais limpo possível. Tá? Evitar deixando equipamento. Ou roçando equipamento. Principalmente equipamento têxtil. Ok? Quem vai decidir isso pessoal? Vocês. Tá? Quem decide isso é a equipe. Ok? Então se eu conseguir estar montando. Depende do sistema que eu vou estar montando. Se eu conseguir montar. Em uma ou duas placas aqui no próprio tripé. Ok. Se não eu passo somente pelo tripé. Uso ele só como um sistema de desvio para as polias aqui. Para as vias. E monto num sistema abaixo. Numa árvore. Ou monto numa ancoragem natural. Acabei de falar. Árvore. Quem vai decidir a equipe? Por isso que eu sempre repito. Aplique a melhor técnica mediante a sua realidade. Isso aqui não é um padrão. Não é uma receita de bolo. Tem que ser aqui. Cada situação é uma situação. Então tem situação. Tem sistema que eu vou conseguir montar no tripé. Ou se não aqui. E nessa cabeceira eu consigo montar no tripé. Nesse aqui. Para não deixar um sistema mais limpo. Eu jogo para cá. Ou nos dois sistemas eu faço da mesma forma. Quem vai decidir isso? Vão os resgatistas. Na hora da situação. Cada situação é uma situação pessoal. Entendeu? Um sistema que eu uso. Para um tipo de resgate. Às vezes não dá certo no outro. Mas o importante é sempre deixar o que? O sistema limpo. O mais limpo possível. Tá? Deixa um sistema muito sujo. Às vezes acaba atrapalhando na hora. Da operação do resgate. Ok? Então pessoal. Esse foi o videozinho aí que eu falei para vocês. Onde eu mostrei um sistema de tirolesa Cotenai. Tá? Como vocês viram e eu ressaltei. Existem várias formas de estar montando. Procure sempre deixar o sistema o mais limpo possível. Tá? Um sistema sujo. De ancoragem. De vantagem mecânica. Qualquer sistema que você for montar. Tá? Procure deixar limpo. O sistema sujo às vezes acaba atrapalhando até. Para outra equipe que chega para dar apoio. Às vezes não sabe que corda que é. Para onde está indo. Para onde está passando. Entendeu? Então procure deixar sempre o sistema limpo. Eu falei para vocês. Eu repito sempre. Não seja digressado. Tenha um pensamento crítico. Ok? O resgatista nessa área vertical. Ele tem que ter criatividade. Senão fica limitado. Como eu falei no vídeo. Tem um sistema de tripé. Consegue montar tudo no sistema de tripé. Ok. Não dá para montar no sistema de tripé. Passa o sistema de desvio. Monta um ponto abaixo. Tá? Quem decidir isso é a equipe. Mediante a situação. Cada situação é uma situação. Cada cinemática é uma cinemática. Aplique a melhor técnica. Mediante a sua realidade. Sempre respeitando os princípios. Beleza? Então dá o like aí pessoal. Beleza? Muito obrigado. Na sequência a gente vai gravando outros vídeos aí. E mande sugestões também aí. Grava um vídeo sobre sistema tal. Sistema tal. Que a gente vai colocando aí na programação. Beleza? Valeu pessoal. Obrigado. E até a próxima.